Essa feira já começou com um assalto aqui na região do Vale do Itajaí, foi em um posto de combustíveis ali em Apiúna. Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Jamile Cardoso na nossa redação para Jamile contar mais detalhes do que aconteceu. Oi Jamile, conta então mais um assalto registrado portanto aqui no nosso Vale do Itajaí. É isso mesmo, boa tarde Joelson, boa tarde a todos. Que maneira de começar o dia, né? Eram seis e meia da manhã quando dois criminosos armados chegaram com uma moto vermelha nesse posto de combustíveis que fica bem no centro de Apiúna, às margens da BR-470. Os criminosos renderam os funcionários que estavam ali e a todo momento pediam o cofre, né? Queriam ter acesso ao cofre desse estabelecimento, provavelmente para garantir uma quantia maior em dinheiro. Como eles não conseguiram acessar o cofre, ficaram apenas com o dinheiro que estava no caixa. Como você vê nessas imagens aí de monitoramento, tudo foi gravado pelas câmeras desse posto de combustíveis. Esse criminoso de preto aí conseguiu pegar cerca de R$ 240,00 que estavam no caixa e aí eles fugiram. Um dos criminosos, esse aí vestia casaco preto e capacete, o outro estava com um casaco amarelo e um capacete branco. Eles não retiraram o capacete até para dificultar a identificação. Provavelmente sabiam que havia câmeras de monitoramento e essas são as imagens externas que mostram a moto, o veículo que eles utilizavam. Com essa moto, eles pegaram a rodovia e seguiram em direção à cidade de Rio do Sul. A polícia militar foi acionada logo em seguida, fez buscas na região, avisou as viaturas de todo o Vale de Itajaí, mas nenhum suspeito foi preso. E agora o caso deve ser investigado, então, pela polícia civil, que com a ajuda dessas imagens que você viu e até com a ajuda da comunidade, pode tentar chegar aos criminosos. Joelson. Ok, agora, Jamili, nós tivemos então essa cena aí registrada lá, um assalto a um posto de gasolina, um posto de combustíveis, mas aqui em Blumenau teve um taxista que foi vítima também de bandidos. Conta pra gente também o que aconteceu aqui. Pois é, infelizmente, mais um taxista aqui em Blumenau foi vítima de assalto e isso aconteceu ontem à noite, eu digo até final da tarde, porque eram sete horas, ainda nem estava escuro. Esse taxista, ele trabalha em um ponto de táxi que fica na rua Professor José da Silva, que é aquela rua de sentido único entre a Beira Rio e a rua 15 de novembro, bem no centro da cidade. Ele estava sozinho, já estava limpando o carro pra ir pra casa, quando apareceu um homem de idade aproximada de 28 anos e pediu uma corrida em direção a Itopava Norte. Então eles entraram no carro, foram numa boa conversando, o suposto cliente estava no banco de trás e quando eles passavam pela Ponte de Ferro, ainda no centro de Blumenau, esse suposto cliente anunciou o assalto. Ele estava armado com uma faca e fez várias ameaças de morte contra esse taxista. O taxista teve que dirigir até a rua Francisco Margarida, na Itopava Norte, lá ele parou o carro e o bandido desceu a pé, levando R$ 170 em dinheiro e um telefone celular. E como fica perto da rodoviária, que você vê aí nas imagens, a vítima, o taxista, foi até esse ponto de táxi da rodoviária e ali ele acionou a polícia militar, viu uma guarnição da PM de plantão. Então a PM também fez buscas naquela região, já que o criminoso fugiu a pé, junto com o taxista, mas o bandido não foi mais localizado. Ele seria moreno, teria cerca de 1,70m de altura e, eu repito, cerca de 28 anos de idade. Vale lembrar que no ponto de ônibus, onde ele solicitou a corrida, ali pertinho da rua 15 de novembro, tem uma câmera de monitoramento da polícia militar que você viu nas imagens, né? Quem sabe essas cenas possam ajudar a PM a identificar esse bandido. A vítima, o taxista, por sorte, não se feriu. Eu volto com você aí no estúdio, Joelson. Obrigado, Jamile. Muito obrigado, né?